Principalmente, eu vou trabalhar um pouquinho a respeito de sucessão hoje. Pode ser? Pode. Porque imagino eu que as empresas, ou os donos de empresas, têm dificuldade em passar o bastão. E eu costumo contar uma história do Moisés, ele consegue passar um bastão para o Josué, no personagem bíblico, só que o Josué não consegue passar um bastão para uma terceira geração. E aí é que entra a questão familiar e empresarial, que isso não é de agora. Em tempos bíblicos, o cara não conseguiu fazer um segundo sucessor. É assim que acontece hoje nas empresas e por que acontece dessa forma? Vamos lá, vamos contextualizar isso. Contextualiza, por favor. Vamos para os negócios. No Brasil, 75% das empresas são familiares. Alguns trazem histórico de 90%. Vamos falar, em uma média de 80%, 85%. Nem eu, nem você, nem você. Nessas empresas familiares, normalmente, menos de 5% chegam na terceira geração. Por quê? Porque o fundador, ele não se preocupa em organizar a casa, ele se preocupa em fazer dinheiro, em fazer um negócio e dar certo, que é o business dele. Normalmente, ele não nasceu empresário, ele nasceu comerciante, nasceu técnico e foi construindo aquela vida de empresário. Se tornou um empreendedor, depois um empresário. E aí, na hora de passar o bastão, ele não pensou que ele ia faltar algum dia. Ele simplesmente, chegou um momento que ele não tem mais condições de trabalhar, alguém decidiu afastar e alguém vai assumir. Se esse filho passou a vida ali próximo do pai, como acontecia antigamente nas empresas, nos comércios, é mais fácil. Mas e se esse filho não acompanhou? Como é que a gente faz isso? Se a gente não preparou. E aí, ainda assim, a gente consegue chegar na segunda geração. Mas no Brasil, menos de 5% chega na terceira geração. Ou seja, existe um ditadinho que a gente fala que é pais ricos, filhos nobres, netos pobres. Ou seja, a terceira geração não consegue muitas vezes sofrer. E onde é que está a inteligência? De você conseguir pensar nisso no momento adequado, ter ali um time multidisciplinar, envolve advogado, envolve psicólogo, envolve gestores, envolve contabilidade, para enxergar estrategicamente quem pode ser essa pessoa, treinar e produzir o seu sucessor. E se não funcionar, traz de fora, contrata alguém, deixa teus filhos para serem, como a gente estava brincando aqui mais cedo, deixa eles serem sócios e deixa gestão com alguém especializado, que é mais inteligente. Ou na pior das hipóteses, ou melhor, realiza o dinheiro, gente, vende. É isso, então, a empresa, ela vai ter três coisinhas que vão acontecer com ela. Ou ela vai ser vendida, ou ela vai falir, ou ela vai ter uma sucessão, ou seja, vai ser herdada. Só tem esses três, essas três possibilidades para uma empresa. E muitas vezes, o empresário, eu falo por conta, eu criei um espaço de evento, que é o Yanni House, já batizei com o nome da minha filha e já falei com ela, quando ela fizer 12 anos, ela já vai começar, aos poucos, a administrar, porque foi criado para ela, com a finalidade dela fazer. Só que, às vezes, os pais montam a empresa e dizem, vou deixar tudo aqui para os meus filhos, vou deixar, que não pega para preparar antes. Ah, meu filho, eu não gosto, meu filho, você não tem o querer e o gostar agora. Você vai querer e gostar, depois, se você quiser, você vende, mas agora você vai aprender, se é uma empresa de carro, vai aprender a lavar o carro, depois vai lá aprender com o seu João na mecânica, depois vai aprender a vender com o vendedor. Tchau.